Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos pra mais um vídeo aqui no canal. Pessoal, eu vou colocar aqui pra vocês duas partidas que eu achei muito legais. Em uma, eu joguei muito bem e perdi. E na outra, eu joguei muito mal, tomei um amasso e ganhei. Se eu tivesse solo, ia cair no seu lobby. Ih, Rai, tu não cai no meu lobby não, pô, porque tu não é bot, eu sou bot. Ai! 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 Arma! Cadê a arma? A arma aqui. Corno! Levei. Tá quase. Quase que eu tomo uma pavor aqui no susto, galera. Quase. Véi, o decoy me enganou, bicho. Ele tava tretando com alguém aqui, que ele tava andando devagar mirado. Tem algum fariseu por aqui, vamos achar ele. Duas horas depois. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Vorta, volta. Vem cá, vem cá, menino. Ai! Oh, meu Deus. Quase que ele me leva ainda, mano. Nossa Senhora. Opa! Ih, acabou a bala. Me lasquei. Cadê? Inimigo descendo da área. Cadê? Cadê tu, traidor? Ih, rapá. Sumiu-se. Escafedeu-se. O... Mentira que eu ainda levei esse cabra. A felicidade do bote é encontrar um bote mais bote do que ele. Porque a única explicação pra minha sobrevivência aqui é a falha absoluta do meu inimigo. Tem gente aqui, rapá. Tem muita gente aqui. Confusão. Mano, os caras... Ah! Não. Tô dizendo, rapá, que a sorte do bote ia achar alguém mais bote. Não deu. Agora não deu, agora não deu, agora não deu. Aí. Ah, meu Deus do céu. Tá grave a situação aqui, viu, galera? Tô sobrevivendo a muitos conflitos dos quais eu normalmente não sobrevivo. Alguém me mirou daqui? Ou foi impressão minha? Não, alguém tá ali, rapá. Ah! Que assunto, mano! Ah, que isso? Que isso? Que... Maluco, apareceu, brotou, mano. Galera, que maluquice foi essa? Não, 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 não. Não, 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 não. Ah! Gente, que é isso, velho? Para de vir pra cima de mim, gente. Me deixa em paz, eu tô aqui na parte do senhor. Tô indo atrás de ninguém, pô. Não para de chegar a gente, mano. Ah! Que bosta que eu fiz aqui, velho? O que que tá acontecendo? Ah, o mesmo guri! Ele tá chateado, velho. Eu sou bote, mas pô, esse lobby aqui tá bote e lobby pra mim, mano. Eu não posso morrer. Ai, meu Deus. Ah, não. Meu Deus. Galera. E a pavante, eu tenho que avançar, velho. Bora, bora. Ai, atrás, atrás. Não tem mais de um. Chegando. Oh, meu Deus. Tem alguém atrás. Ah, eu levei também. Meu Deus. Meu Deus, 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 meu Deus. Que isso, gente? Que? Que que eu tô fazendo? Que que eu tô fazendo? Por quê, Rafael? Por quê? Deitei? Ah, não, não, não. Pô, mano. Uma partida D, dessa, é pra eu ser deletado por um dozeiro, mano. É, foi bom. Foi bom enquanto durou. Uma partida legal. Tem gente aqui. Ih, rapaz. Aquilo ali é um cara? Não. Tá aqui. Que maluquice é essa, meu irmão? Vem nadar comigo. Ai! Aonde? Gente, o que que tá acontecendo? Não tô vendo nada, mano. Achei que dava pra levar com a dozeiro, mano. Ai, que que dava pra levar com a dozeiro, mano. Ai, nessa partida aqui eu tô um lixo. E o Zé Buzanfa ainda fica marcando a minha caixa. É de cair o orifício anal dos glúteos. Ah, não. Ai, lascou-se. Ah, vamos lá, porque se morrer, morreu. Morri. Oh, meu Deus do céu, viu? Vamos lá, que se morreu, morreu. Morrer, morrer, eu fugi. Só quero chegar no meu loadout. Morrer, não, não morreu. O cara aqui em cima, velho, marcando. Ah, não, 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 velho. Sai de mim, sai de mim. Tá indo pra cima. Ali ele. Não pina não, Rafael, não pina não. Agora não. Aí é de lascar, aí é de lascar. Tem um cara entrando aqui. Vamos tentar entrar antes dele em alguma parte desse prédio pra ver se tem alguma arma pra poder usar. Não, não tem, né? Ah, eu me lasquei. Tem aqui? Tem aqui. FSSS, tá boa. Cadê o cabo aqui? Ok! Levado. Ó, um indibigo ali, ó. Um indibigo. Tá fecar, bicho? Aí tu rodou. Deu mole. Rodou, parceiro. Vou ficar com essas armas aqui até o final. Hum, tem um cabo ali. Parezeu ali, ó. Oxi! O que foi que acabou de acontecer? Quê? Que isso? 25 ainda ativos na A.O. A liquidação acabou. Os preços voltaram ao normal. O que aconteceu aqui, mano? Pô, eu vou ter que me adi... Ó, tem alguém mirando aqui, velho. Pô, paizão. 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 Ah, porco infiel. Onde está tu? Deve ter avançado. Maledicto. Ha, 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 ha. Tu não fostes capaz. Tu não és o filho do capeta. Vocês lembram do padre que medo? Dou risada com aquilo até hoje, mano. É que meu humor não é dos mais exigentes, né? Eu sou meio idiota. Mas mesmo assim, dou risada com aquilo até hoje. Por favor, gente. Não me mata, não. Eu sou café com leite. Pô, deixa eu ganhar. Tem que vencer. Pô, cacete, mano. Que susto. Por que só chega assim no susto, velho? Cacete, velho. Que? Porra. Era o corpo do cara. Ai, ai, ai. Não está legal para mim isso aqui. Estão tretando ali. Deixa eles tretar. Eu vou jogar o ataque aqui, ó. Que eles vão se lascar. Isso não cai em mim, a p... Olha lá. Quê? Meu Deus. Ah, meu Deus. Estão lá atrás. Ali, ó. Ali. Ah, não. Ah, não. Cacete, tinha muito tempo que eu não ganhava uma, velho. Essa foi suada. Cacete. Tudo bem?